Vamos lá, agora a gente vai ver um problema que pode acontecer e que é fácil de resolver, bem tranquilo mesmo. Um exemplo aqui, primeiro exemplo, você tentar entrar em um jogo, no caso aqui eu vou tentar o X-Men vs Street Fighter, simplesmente ele volta para a tela de seleção de jogos. Tá vendo? O jogo não entrou. Por que acontece isso? As plataformas tem mais de um emulador para rodar os jogos, então tem jogos que rodam emuladores diferentes. Então aqui eu alterei, eu tirei propositalmente para ele não entrar. Como eu resolvo isso? O jogo selecionado, você aperta o botão Select para abrir esse menu. Select, tá? Porque o Start abre outro menu. O botão Select, você vai lá em editar informações do jogo. Pronto, tá aqui ó. Tem emulador e núcleo. Como é que funciona isso aqui? Você trocou o emulador em cima, ele altera os núcleos embaixo. No caso aqui ó, ele tá no libreto e no iMem for All. O X-Men vs Street Fighter não funciona com essa configuração. Ele funciona aqui no padrão. E no FBA. Eu vou sair, salvar. E agora eu vou tentar entrar no jogo novamente. Só esperar um pouquinho para carregar o game. Olha lá, o jogo já carregou normalmente. Já tá funcionando. Vou inserir ficha aqui, inserir os dois players. Tá, ó. Funcionando perfeitamente. Isso serve não só para jogos que não entrarem. Se você achar algum jogo também que não funcione tão perfeitamente, você pode testar outros emuladores. Lembrando que aqui, esses quatro emuladores que eu mostrei, é para essa plataforma aqui. Da Capcom, alguns de fliperama. De Super Nintendo vão ter outras opções. Tem plataformas que vão ter quatro opções. Tem plataformas que vão ter apenas duas opções. Mas você testa. Se tá em uma, testa a outra. E pode resolver o problema, tá? Lembrando que é raro achar algum jogo que você precisa alterar. Mas se tiver alguma dificuldade, é só fazer isso que resolve. Vou mostrar mais alguns jogos aqui, ó. Esses jogos já estão configurados certinho nos nossos aparelhos. Eu que alterei só para o intuito de mostrar como corrigir caso você encontre algum. Aqui é um outro exemplo que pode acontecer. O jogo entrou, porém o jogo tá bem devagar. Tá vendo? Ele tá, os frames bem lerdo. Parece que tá debaixo d'água. Ele tá bem slow o jogo. O som, ó. Tá até travando um pouco. Tá bem devagar. E a gente resolve da mesma maneira. É só a gente selecionar outro emulador para esse jogo. Vamos sair do jogo aqui para mostrar. Mesma coisa. O jogo selecionado. Botão Select. Editar informações do jogo. E tá no MAMI 2010. Tem mais três opções para testar. Eu sei que ele funciona bem no MAMI 078. Eu coloquei no 2010 propositalmente só para mostrar. Ok? Então vou pôr na opção certa ali, salvei. Agora vai entrar no jogo. Tá bom. Aqui, ó. Até o menu de seleção já tá mais rápido. Tá? O áudio tá certinho. A velocidade do jogo tá fluindo ok. Fluindo como ele deve ser. Viu? Ok. Resolvido. Isso aí funciona para várias plataformas. Super Nintendo, Mega Drive, Atari. O que você precisar alterar. Lembrando que a gente já manda configurado. Isso você só vai precisar fazer caso ache algum jogo assim. E você só precisa fazer uma vez no jogo, que ele já fica salvo a opção. Se você desligar o aparelho corretamente, vai ficar salvo. Isso aí não vai precisar mais mexer na configuração. Lembrando que eu alterei a configuração do emulador para o Mortal Kombat 2. Então não vou precisar mais alterar. Eu altero uma vez, ele fica salvo. Sempre que eu for jogar, já vai estar certinho. Você faz uma vez para esse jogo, tá ok. Então todo jogo que você alterar, é só fazer uma vez, que já fica ok. Beleza? 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 Obrigado.